O que que acontece? Cala a boca! Cala a boca! Eu tô com vergonha agora! Oi, gente! Oi, meninas! Tudo bom com vocês? Nossa, eu dei os três dois, né? Também o que falhou de oi no começo agora foi tudo. Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas do AliExpress. Pra ser mais exata, o 18º vídeo de comprinhas do AliExpress. Parada! Hoje, as comprinhas estão meio a meio, assim. Tem metade das comprinhas que estão muito boas e metade das comprinhas que estão, tipo... Vocês vão entender o porquê continuando assistindo esse vídeo. Então, continua aí. A minha primeira comprinha foi uma das minhas preferidas, das melhores comprinhas que eu já comprei na minha vida que foi essa bolsa aqui. Opa! Tá amassado aqui. Que ela é daquela mesma marca, daquela bolsa vermelha que eu mostrei em um vídeo aí. Não sei qual vídeo que foi, mas foi uma bolsa vermelha da Mango. E eu comprei essa aqui também na mesma loja, da mesma marca. Ela tem essa cor maravilhosa, assim, que ela combina com tudo, que é um laranja, mas não é aquele laranja aqui, neon, assim, que você vê a três quilômetros de distância. É um laranja legal. E ela tem esse formato aqui. E dentro da bolsa, você pode apertar aqui e aqui. E ela fica menorzinha, assim. Ai! Tava muito louca atrás de uma bolsa dessa. E quando ela chegou, eu falei... Ai! E usei ela todos os dias. Todos os dias mesmo. Todos. Todos os dias. Só que eu sou aquela pessoa que eu não sei me comportar com bolsa. Eu sou terrível com bolsa. Então, todas as vezes que eu ia usar ela, eu enchia ela de coisas. Se vocês assistiram o meu vlog de Minas, eu até falei dela. Falei... É, minha bolsa tá guerreira. Tananã. Que ótimo. Eu vou falar mal das bolsas da AliExpress. Tananã. E eu loto a minha bolsa. E chegou uma hora que ela não aguentou mais as 40 toneladas que eu colocava dentro dela. E daí? E daí? E daí? E daí? Mas é claro que se você não é uma pessoa louca e desnaturada como eu, e você é uma menina comportada e delicada, que só carrega as coisas básicas e necessárias da vida dentro de uma bolsa, Eu super recomendo essa bolsa aqui. E eu acho que vou comprar mais uma e tentar ser uma pessoa melhor com as bolsas. Eu paguei nessa bolsa aqui 14 dólares e 21. Na época que eu comprei, o dólar estava mais barato. Mas agora, ela não está mais disponível. Então nem eu vou poder comprar mais. A minha próxima comprinha é algo que eu vejo muita gente comprando, que todo mundo compra no AliExpress. e eu nunca tinha comprado, eu não sei porquê, já que lá é muito mais em conta do que aqui. Cases para celular! Eu comprei essas duas cases aqui. Se vocês não sabem, o meu celular é um iPhone 6. Então eu comprei essas aqui. Tem também capinha para outros tipos de celulares também. É só você digitar lá case e o modelo do teu celular que você vai encontrar. Tem muita case lá. Essas duas aqui eu comprei com o mesmo vendedor. E elas são do material plástico bem firminho. Eu já usei elas um tempo e vocês podem ver aqui que alguns... Vai focar não, desganha? Que alguns dos quadradinhos aqui das pecinhas de quebra-cabeça já estão perdendo a cor. Eu paguei nessa aqui 1,99 e nessa aqui 1,79 e eu achei que valeu a pena mesmo assim, mesmo elas tendo uma durabilidade de cor bem pequena, mas elas são bem resistentes e elas realmente protegem o celular. E já que eu estou falando de capinha de celular, eu também comprei essa capinha aqui. Vê se não é a capinha mais lindinha que você viu na vida. Mas essa aqui também entrou na decepção. Mas por quê? Porque quando chegou essa capinha aqui eu falei tem alguma coisa errada com ela. Mas tudo bem, ela é linda, ela é ótima, o material é ótimo, é até melhor que as outras capinhas ali. Eu paguei 0,93 nela, então foram 93 centos. É centos que fala? Centos. Centos. Paguei 93 centos nela, então ela é melhor que aquelas ali e ela custou mais barato. Então qual é o problema? O problema é que se tu pegar uma capa do iPhone 6 e colocar aqui, ela dança dentro disso aqui. E eu fiquei tipo What? Isso aqui não é para iPhone 6? Que absurdo! Esses vendedores do China que vocês olhem... Não posso falar mal do China, né? Esses vendedores do China que eu não enxergo dentro desses negócios me mandou essa porcaria errada vou fazer o que com isso agora? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vou lá reclamar. Acontece que eu entrei lá no link da compra e aí eu percebi a cagada que eu tinha feito. No anúncio tá escrito bem assim. Na verdade eu vou ler primeiro a forma que eu li e depois eu vou ver, vou mostrar pra vocês a forma que realmente está escrita. Então eu li assim. Blá, 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 blá. Ai, que legal, gente! Vou comprar! Agora eu vou mostrar pra vocês como realmente estava escrito. New, hot, alta qualidade, PC, pintado, bonito, encantador, desenhos animados, moda ou ver impressão, capa para iPhone 6 Plus, 5.5 polegadas, blá, 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 blá. Também me interessa. Eu não sei o que é isso. Caso do chão. Enfim. Mas estava escrito. Aí se você entra no espaço, não, mas eu não vou entender esse título. Aí você entra na descrição do anúncio, lá embaixo, e estava mostrando que realmente era uma capa desse tamanho e estava aqui. 5.5 polegadas para iPhone 6 Plus. Eu acho que hoje não tem decepções com as comprinhas. Eu acho que as decepções são comigo. Mas ela é tão linda. Tão linda. A minha próxima comprinha foi esse negocinho aqui. Duvido vocês saberem o que é isso aqui. Isso aqui é um negócio que eu sempre via quando você entra naquelas partes de cozinha de coisas para eletrodomésticos. É algo que eu sempre via lá deixando as panelas super brilhosas e tudo mais. E o que, tipo, eu sou aquela pessoa louca que eu adoro testar essas propagandas, assim, que são muito exorbitantes. Tipo, nossa, a gente faz muita coisa. Adoro testar porque geralmente não é assim que funciona. Por isso, eu comprei um desse aqui. Eu paguei nisso aqui um dólar e setenta e sete. Com o dólar exorbitantemente caro, isso aqui sairia uns sete reais e alguma coisa. Mas se você for ver esse vídeo daqui a uns três anos, provavelmente vai estar uns cinquenta reais já. Só que, pelo lado bom, ele me mandou dois! E daí, esse aqui eu já testei. Já usei um pouquinho para ver como é que funciona. E eu achei bem legal. Achei que realmente funciona bacana. Pode até ser, mas eu só acredito vendo. Por isso, hoje eu trago a minha panela! Na verdade, essa panela aqui eu já testei. Vocês podem ver que ela está bem brilhosa, mas vai ser ela mesmo. Então eu vou abrir o meu negocinho aqui. Eu abri muito, na verdade. Você pode abrir aos poucos para durar mais. Então você pode ver que são várias cerdazinhas, são vários fiozinhos. e conforme você vai mexendo, vai saindo uma poeirinha. Não sei se vai aparecer aí no vídeo, mas vai saindo uma poeirinha que eu acho que é ela que dá o brilho na panela. Então eu vou molhar na água. E olha só quanto brilho na minha panela, se não fosse essas laterais assim, bizarras. Ela parecia uma panela nova, não pareceria? Então a conclusão que eu cheguei é que ela realmente é levemente cara se você for comparar com o valor dos bombrios, das esponjas de aço. Merchandagem do bombrio! Não! Só que ela não risca a sua panela, então você acaba ariando, 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 ela fica tudo riscada. Essa aqui ela não risca. Todos os riscos que estão aqui já são riscos que já estavam antes. E eu achei até que ela deu uma disfarçada nos riscos que tinham. Além do fato dela não enferrujar, então você não pega um tétano do seu bombrio, sei lá. Nossa, toda propaganda que fiz o bombrio antes agora acabou, né? E você pode ir abrindo aos pouquinhos, então você abre primeiro um tantinho, depois você abre outro tantinho, depois você abre mais um tantinho, e você pode usar, eu acho que dá pra usar isso aqui umas... umas cinco vezes, eu acho que se você economizar bem dá pra usar umas cinco vezes. E pra finalizar, a minha última comprinha foi... mais um óculos escuro. Gente, eu falei que eu estou na vibe de comprar óculos escuros, então eu tô comprando muito, assim, conforme vai chegando vai sendo... Ai, que alegria! Só que esse óculos aqui, eu não tenho uma opinião formada sobre ele, assim. Até porque ele é muito escuro, então primeiro que eu não consigo ter uma noção exata de como ele está no meu rosto, porque eu abaixo aqui, ó, eu não consigo ver ele direito. É, na verdade, isso é muito exagero, na verdade, exagerei muito nessa parte aqui, pra vocês terem noção. Só que a parte que eu mais estranhei foi assim, porque todos os óculos que eu comprei, eles eram inteiros de policarbonato, então eles eram todos de plástico, assim. E esse aqui, ele tem essa haste de metalzinha aqui que é muito dourada. Então, eu não sei se eu gostei, se eu achei bacana. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Ó, até que não tá tão dourado aí, mas aqui ele é bem dourado. E se fosse só essa parte aqui com os furinhos, seria bacana. Mas ele tem essas florzinhas, assim, se eu não sei se são florzinhas, se são pratinhos, se são não sei o quê, eu não tenho uma ideia exata do que que são essas florzinhas, então eu não gostei muito. Porque assim, sabe, eu gosto de comprar óculos no AliExpress barato e fingir que eles são caros pra sociedade, entendeu? E aí, esse aqui com esse douradão aqui do lado, essas florzinhas aqui, ele já meio que, tipo, sou pirata, sou falsificado, sou do AliExpress, sou pobreta, sou pobreta, entendeu? eu não sei, não sei, gente, mas eu gostei dele, mas eu não gostei, eu gostei, cara, eu acho que eu vou me acostumar com ele, porque olhando aqui, eu até que curti, mas eu acho que eu vou me acostumar, acho que é só, só porque eu não curto muito esses negócios de, eu acho de ferro aqui, mas eu vou sair na rua e ver o que que vai, vou perguntar pra minha mãe, minha mãe sabe das coisas, mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí embaixo, dizendo que você ia achar do meu óculos, obrigado. E essa foi a minha última comprinha do dia, tá esperando o presentinho da Kim, né? Então, gente, hoje o presentinho da Kim vai ser um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, eu fiz um post hoje à tarde na minha página do Facebook, agora vocês não vão ter que comentar aqui embaixo o que vocês querem o presentinho da Kim, vocês vão ter que ir lá na página do Facebook e comentar nesse post que eu fiz, é só vocês procurarem lá que vai estar escrito que aquele lá é o post válido, vocês vão lá e comentam a seguinte frase, eu quero a casezona quem se zoou, eu adoro essas frases que eu invento, cara, eu só devia ter o dicionário da Kim, mas o seu e-mail, tem que ter o seu e-mail para entrar em contato com você, você tem que estar inscrita na página do Facebook e também inscrita aqui no YouTube e você não pode ter ganhado nenhum outro presente da Kim, ah, e você tem que ser a primeira pessoa a comentar, é só isso mesmo. Então, corre lá e comenta lá, primeira pessoa que comentar a partir de agora e se vocês não fizerem todas essas partes, se vocês já tiverem ganhado o presentinho, não tiverem inscrito e tudo mais, o presente vai para a próxima a pessoa que comentar, então tem que estar tudo certinho. Se você está assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e se você está assistindo pelo blog, o link vai estar aqui embaixo do vídeo também. Mas por que você mudou o Kim? Porque eu também quero dar uma chance para as pessoas que me seguem há muito tempo nas redes sociais, não só aqui no YouTube. Então, por isso, a partir de agora, eu vou fazer uma postagem ou no Facebook, ou no blog, ou no Instagram. essa postagem vai ser feita no mesmo dia do vídeo. Então, se eu posto vídeo na quarta-feira, na quarta-feira que vai ter essa postagem. Então, fiquem ligados nas redes sociais. Além disso, lá no blog também vai ter alguns presentinhos das minhas resenhas. Quando alguma empresa me procurar para me mandar algum produto, esse produto eu vou fazer a resenha e vou enviar para vocês. Vai ser aleatório e eu não vou avisar antes. Então, vocês têm que ficar ligados lá no blog também. E por hoje é só, meus amores. Eu não quero ir embora. Mas não tem por que se preocupar, já que na semana passada eu não cumpri a minha meta de peso e essa semana teremos vídeos todos os dias. Então, se você gostou do vídeo, não deixem de clicar em gostei lá embaixo e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!